A sua frente está uma foto tirada pelo telescópio Hubble. O ponto mais brilhante é uma galáxia chamada Arco do Sol, ou PSZ 1 G3 11.65-18.48. O segundo ponto mais brilhante da imagem é a mesma galáxia. Assim como o terceiro, quarto, quinto, e todos os 12 pontos estão na mesma galáxia. Parece que uma xeroxia cósmica apareceu no universo. Como essas 12 cópias de uma galáxia apareceram no espaço, e quantos gêmeos falsos mais podemos observar? Vamos começar iluminando o céu noturno com uma lanterna. Você provavelmente não ficará surpreso ao descobrir que um raio de luz direcionado diretamente para o espaço não cai para trás. A frase de que o raio cai de volta ao solo soa estranha, Mas em condições terrenas, é realmente assim que funciona. Os quantas de luz, em velocidade super poderosa, podem facilmente se mover em linha reta direto para o espaço tentando deixar a Terra. No entanto, existem objetos no espaço que são capazes de alterar diretamente a trajetória da luz pela influência de sua gravidade. Os buracos negros, por exemplo, são capazes de absorver qualquer luz completamente, enquanto outros objetos são capazes de distorcer significativamente o fluxo de luz. Imagine que a luz de uma rua fora de sua janela está brilhando diretamente em seus olhos, impedindo-o de dormir à noite. Então você se levanta, abre a janela e com a mão empurra o raio de luz para o lado. É ficção, claro. No entanto, tudo acontece de forma semelhante no nível galáctico. Grandes corpos espaciais dobram os raios de luz, aumentando a intensidade da luz por uma longa distância atrás deles. A uma distância bastante significativa de 11 bilhões de anos-luz entre a Terra e a galáxia com 12 cópias. O mais importante é que este enorme espaço de 11 bilhões de anos-luz de distância não está vazio de forma alguma. Este espaço está repleto de aglomerados de galáxias tão massivas que, com seu campo gravitacional, são capazes de alterar a trajetória de um raio de luz. O raio de luz não cai devido à grande velocidade dos fótons. Para um observador externo, parecerá que a luz está apenas se inclinando em direção a um objeto massivo ou, alternativamente, o contorna. Esse processo é chamado de lente gravitacional na física. Sua essência é que objetos massivos podem dobrar radiação eletromagnética da mesma forma que o fazem lentes comuns com raios de luz. Ao contrário de uma lente ótica, a gravidade funciona de maneira um pouco diferente. A gravidade exerce maior influência sobre a luz que passa mais perto do centro do objeto e menos sobre os raios localizados mais longe dele. No caso da galáxia Arco do Sol, a luz é desviada imediatamente em várias direções. Resultou em quatro arcos principais. Três no canto superior direito e um no canto esquerdo inferior da imagem. Graças a esses arcos, os cientistas da Terra podem ver 12 cópias claras de uma galáxia. No entanto, muitas das duplicatas são 10 a 30 vezes mais brilhantes do que o original. Afinal, a própria galáxia é um tanto monótona, o que tornou seu estudo complicado. No entanto, graças às cópias, você pode ver que os objetos dentro dessa galáxia, medindo apenas 520 anos-luz, o que é muito pequeno em uma escala universal, e 203 vezes menor que o diâmetro da Via Láctea. O Arco do Sol é a galáxia mais brilhante a passar por lentes gravitacionais, mas longe de ser o único. Na verdade, até o momento, os astrônomos descobriram cerca de 100 lentes gravitacionais. Isso significa que se você pegar um telescópio agora e olhar para o céu noturno, poderá ver muitas cópias de objetos distantes. Para que a galáxia atue como uma lente gravitacional, sua massa deve ser de pelo menos 1 trilhão. São 10 a 12ª potência de massas solares, embora para as estrelas esse número seja muito menor. Nossa galáxia, a Via Láctea, é adequada apenas para trás propósitos. Sua massa total atinge cerca de 1,5 trilhões. Isso é 1,5 vezes 10 a 12ª potência de massas solares, ou seja, quase todos os objetos observados fora de nossa galáxia provavelmente serão divididos visualmente para os telescópios terrestres. Por que se preocupar com telescópios? Às vezes, você pode até ver tudo a olho nu. Quando você olha para o céu estrelado à noite, uma cópia, não original, geralmente é o que é capturado a olho nu. Isso prova a experiência de Arthur Eddington, um físico inglês que tornou seu colega Albert Einstein incrivelmente popular. Já em 1919, Eddington decidiu testar a teoria de Einstein sobre grandes objetos dobrando o espaço. Enquanto observava um eclipse solar na Ilha do Príncipe, Eddington descobriu que a luz de uma estrela que apareceu ao lado do Sol estava, na verdade, curvando-se e estendendo-se por um caminho ligeiramente diferente, ou seja, a própria estrela não estava no local onde o cientista descobriu sua luz. Assim, isso confirmou todas as previsões de Einstein sobre o assunto, trazendo a fama mundial. Hoje são conhecidos dois tipos de lentes gravitacionais, o anel de Einstein e a cruz de Einstein. Se a luz de um objeto distante atinge o observador através de uma galáxia compacta está localizado na mesma linha entre a Terra e a fonte de luz, e então o objeto aumenta visualmente e se transforma de um ponto em que o círculo, ou seja, um anel. Se a luz passar por, por exemplo, uma galáxia espiral, veremos a cruz de Einstein. No centro dessa imagem você pode ver uma galáxia espiral agindo como uma lente. Os quatro pontos ao redor são quatro cópias de um quasar localizado atrás da galáxia lente. Há também uma quinta cópia, mas é praticamente invisível. Então, tudo juntos, incluindo a própria galáxia e o quasar, eles formam a lente gravitacional G2237-0305. A fonte de luz, ou seja, o próprio quasar, está localizado a uma distância de 8 bilhões de anos-luz de nós, enquanto a galáxia de lente está localizada 20 vezes mais perto, apenas 400 milhões de anos-luz da Terra. Nossa galáxia, a Via Láctea, também é uma galáxia espiral. Portanto, quando os raios de luz passam por ela, são desviados, criando a imagem de uma cruz. Alguns outros objetos grandes não são grandes o suficiente para ter o status de lentes gravitacionais massivas e só podem causar micro-lentes. Nesse caso, as cópias claras não são formadas. Apenas flashes de luz de curto prazo são formados, os quais são detectados por dispositivos especiais ou podem nem sequer ser notados. É importante notar que a existência de lentes gravitacionais apenas confirma a teoria geral da relatividade, segundo a qual não só a luz é curva, mas até o próprio espaço-tempo. Einstein foi o primeiro a levantar a ideia do espaço-tempo como uma espécie de tecido. Qualquer objeto, incluindo galáxias supermassivas, buracos negros, estrelas e planetas, distorce esse tecido. É por essa razão que a gravidade funciona dessa maneira. Tente esticar um pouco o tecido e coloque um objeto pesado sobre ele. Em seguida, jogue uma bola de ping-pong no tecido e a bola começará a girar em torno do centro pesado ao longo das dobras do tecido. Tudo depende da proporção de suas massas. A mesma coisa acontece em grande escala. A Lua cai constantemente na Terra ao longo das linhas curvas do espaço-tempo. A Terra cai em direção ao Sol e o sistema solar ao centro da galáxia. Como o tempo está intimamente relacionado ao espaço, ele também é curvado por objetos grandes. Quanto mais perto você está de um objeto enorme, mais o tempo desacelera. Perto de um buraco negro, ele pode parar completamente e em um espaço aberto o tempo fluirá rapidamente. Talvez a vantagem mais importante das lentes gravitacionais seja que, graças às galáxias supermassivas que distorcem a luz, podemos observar objetos distantes, escuros, e até agora esse é o único caminho possível. Mesmo o nosso Sol, apesar de sua massa relativamente pequena, também pode atuar como uma lente gravitacional. Com a ajuda de nossa estrela, foi possível observar objetos de tamanhos planetários localizados a uma distância de 100 anos-luz da Terra. De acordo com o físico italiano Lorenzo Macconi, a capacidade do Sol de desviar a luz de objetos distantes permite obter imagens mais detalhadas do que milhares de telescópios combinados. É provável que, se você olhar para o nosso sistema solar a uma distância de vários milhões de anos-luz, você também possa ver cópias dele. O que você acha? Se civilizações extraterrestres existem, eles são capazes de nos encontrar guiados pela luz de cópias do sistema solar? Deixe-nos saber nos comentários. Se gostou do meu vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para não perder nenhum novo lançamento e dê uma curtida. E compartilhe este vídeo com seus amigos, é mais interessante discutir esses tópicos juntos.